Música Música Pessoal, não lembro quem que tinha me pedido para fazer uma filmagem dessa fonte Então está aí a filmagem, não fiz muito aberta, porque tem pessoas aqui né, aí é chato ficar expondo os outros Música Estefânia, previsão, 15 minutos, estou na foto da sua casa e vamos embora Música 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 E hoje você vai participar do vídeo que a Márcia vai fazer, e hoje você vai para o Youtube Estefânia, hoje você vai para o Youtube Música Música Estou com uma blogueira dentro do carro aqui, hoje você vai para a mídia Música 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 o hospital não é bom assim que hoje eu nem tô arrumada a bunda da caca não é nada demais não que ele falou que quem entrar você vai me dar moralzinha tá isso aí tá bom tá bom aí ligado dele e toda força aqui esperando rapaz Música Fui não? Ah, o melhor Quando eu disse que nós fomos no Vituru também nós deu certo Muito paraguas pulando, bicicleta descendo Ele deixou uma bicicleta, um azar delta apareceu lá não sei de onde Quem é que era da bicicleta? Achei que estava... Nossa, levou um susto Os caras desse cara da âmbula, você acredita? Esse aí morreu, morreu nada Para mim é desequilibrado Nunca tinha visto aqui Aí olha o negócio da massa Como é que o cara falou? Ah, massa, vamos pular com a sacola de arroz Porra, gelo, bicicleta O vídeo é mais engraçado no YouTube Mas a massa colocou assim, vai pular com a sacola de arroz Sacola de arroz, sacola de arroz, sacola de arroz, sacola de arroz Bunda, lacaca Oroz Tchau. 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 Tchau.